Chupa uma pastilhinha de hortelã... Eu já não falei pra tu cuidar da sua vida, mano. Não, demorou então, mano. Depois se você se ferra aí e ficar ruim, beleza. Aí, mano, aí da moral... O que que foi? Você curtiu o meu corte aí. Joguei logo uma aguinha, tá ligado, mano? Dei o bagulho pro lado, parça. Rapaz, eu vi mesmo aí. Não sei o que que você tá arrumando nesse cabelo aí. Essa sobrancelha toda rabiscada aí. Mas, ó... Aí, aí, ó. E nada, mano. E nada. Se liga, mano. O carro lá, o carro. Já desolvou aquele carro lá, mano? Passa, já tá lá... E o carro tá vendo se o céu tem pão, tá ligado, mano? Já desolvei bem longe daqui. Veja, e aquele azul ali que não conseguiu pegar e estoura, mano. Agora, deixa eu falar. A gente correu da polícia lá e tudo mais. Conseguimos chegar aqui. Eu não tô engolindo aquela daquele carro forte, não, viado. Não tô engolindo aquela ali daquele... Guarda, tu tá falando naquele comédia? Eu falei pra tu. Não falei, foi, mano. Aquele cara ali... Falei, aquele cara ali, mano. Aquele cara é vacilão, mano. Vacilão pra ele é pouco, doidão. Vacilão é pouco. Aquele malucão lá... Mas tu ficou duvidando de mim, parça. Não, não fiquei duvidando nada, doidão. Fiquei duvidando nada. Ficou assim. Só que aquele malucão lá parecia ser gente boa. Por isso que eu falei pra você pegar leve com ele quando a gente foi trocar ideia com ele, tá ligado? Não é assim que funciona, mano. Quando eu bato olho na pessoa, tá ligado? Eu já frago se o cara é gente boa ou não, tá ligado? Rapaz, tu é igual a mandinar por acaso? Vamos fazer o seguinte. Guarda a peça aí, ó. Você deixa o naipe. Guarda a peça aí. Vamos descendo ali pra favela que esse depósito aqui tá fedendo. Acho que a polícia já... Bora, parça. Já baixou já, mano. Já baixou já. O bagulho tá ouço aqui, ó. Cadê o carro que a gente pegou? Foi esse daqui que você pegou? Nós não, foi tu, né? Esse daqui, ó. Esse daqui que você pegou. Cola aí, doido. Chegando, parça. Caraca, doido. Tá demorando pra encostar aí. Se liga, tu tá sabendo alguma... Eu prego no chinelo. Prega no chinelo, mano? É, eu pisei no prego ali. Eu quase furou o pé, tá ligado? Ficou a pontinha, mano. Esse bagulho furou o pé aí, mano. Ó, se liga, doido. Deixa eu te falar um bagulho aí. O do mal, tu sabe onde ele tá, velho? Passa, o cara tá sumido, hein, mano? Tem notícia dele, tem notícia dele. Ele vem pra favela. Ele vem e volta. Ele faz sempre que eu não vejo, tá ligado? Não, tô ligado, tô ligado. E o... O lampadazinha lá, o TJ, viado? Irmão, pode cuidar da vida dos caras aí, na moral, mano. Não, pô, não tô cuidando da vida de ninguém, não, mano. Eu só tô preocupado porque o Baba Negra tá solto aí na cidade, doidão. O Baba Negra solto na cidade, você tá ligado como é que funciona essa parada aí, velho? É tiro, porrada e bomba com ele. O quê? O TJ, tá ligado? Esse tempo atrás ali, tava aí na comunidade, tá ligado? Com outro mano lá estranho, entendeu, mano? Ah, o TJ e essas amizades estranhas aí, velho. Aí é normal, mano. Eu não sei qual que é o nome do cara, não. Eu não lembro. O cara se apresentou lá pra mim. Eu nem quero saber desses bagulhos do TJ, não, velho. Só vamos dar um salve nele depois lá. Aí, ó. Os caras já estão aqui, já. Eu já falei pra não ficar bebendo aqui na porta, mano. E aí, cambate vagabundo? Já falamos pra não ficar bebendo aqui, velho. Já falamos pra não ficar bebendo. Não olha aqui, não, velho. Não olha aqui, não olha aqui, não. Se tatuagem desse medo aí, fião, os caras tá verem em choque. Porque olha o tanto que eu tenho aqui, maluco. Olha o tanto aqui. Lotado, ó. Mas se liga, deixa eu dar... Espera aí, mano. Calma aí, calma aí. O telefone tá tocando aqui, ó. Calma aí. Alô? Alô? Pósforo? Isso, sou eu mesmo. Ah, é o maluco da imobiliária. Pega como é. Fala aí, doidão. Rapaz. Diz aí. É, eu tenho uma boa notícia e uma mais ou menos. Não sei se você vai agradar, entendeu? Não, dá o papo aí. O que que tá pegando aí? Deu certo o bagulho do terreno? Você já tinha me falado que deu certo. Vai falar que deu pra trás. É pra isso que eu te liguei agora, rapaz. O quê? O que que foi? Calma aí. Deu certo sim, entendeu? O negócio do terreno lá deu certo. Ah. Já é seu. Sim. Tudo certinho, desvalorizou bastante e você conseguiu ficar com o terreno, ok? Estouro então, já era. Tem um outro cara aí, rapaz, que apareceu recentemente, foi, eu não sei se foi ontem, ou anteontem, sei que o cara apareceu, entendeu? Não importa o dia que ele apareceu. E ele tá querendo fazer um investimento, cara. Fazer um investimento lá naquele terreno lá, entendeu? Só que eu falei que o terreno já tinha dono, e o dono era bem chato, certo? Não, tranquilo. Falei com ele e tudo mais. E aí, ele pediu pra passar seu contato pra ele, velho. E eu aconselho você falar com ele primeiro, antes de começar a mexer lá no terreno, pra ver o que que você acha. Não, beleza, beleza. Eu vou dar uma ligadinha pra esse maluco aí. Não é bagulho, não é rascado esse bagulho não, né? Tá arrumando pra minha cabeça não, né? Não, não, não. Não é rascada não, entendeu? Então demorou. Então eu converso com ele lá e vejo o que que você acha, entendeu? Qualquer coisa que vocês entrem em um acordo, que eu creio que os dois vão sair felizes dessa história aí, certo? Então demorou, então. Agradece. Tamo junto aí. Se você pudesse, você dá um folhinho aqui, beleza? Beleza, valeu aí. Caraca, mano. Aí, ô Chapadão. Ó, parça. Ah, parece que tem um mano aí. Não, não, não. Tem um maluco aí querendo trocar uma ideia aí. O maluco mandou aqui, ó. Mandou, peraí, deixa eu ver aqui de novo. Ó, número e o endereço. Aqui, ó, mandou o endereço também, ó. Pra nós ir trocar uma ideia com o maluco aqui, parece que é investidor, sei lá. Tá ligado, né, mano? O quê? Vamos passar antes, dar aquela olhada, ver o local, porque esses caras aí comédia, hein? Não, pode ser. Vamos no Cruiser lá, doido. Vamos no Cruiser ali. Aonde? Nesse carro aqui, caramba. Vamos descer com esse carro aqui. Foi o Cruiser, caralho. E isso daqui é o quê? É Cruiser, tá ligado? Não é Cruiser, não? Cru... Mano, eu não entendo muito de carro, não, doido. Irmão, tu tá no Brasil, rapaz. Igual aqueles maluco que falam Ford Fusion. Fusion, caralho, mano. O bagulho é Fusion, porra. Ó, eu achava que era desse jeito em inglês, tá ligado? Mas beleza, então. Vamos encostar lá nesse maluco aí, doido. Que gris, o caralho. Rapaz, esse negócio aqui, tem certeza que o endereço é esse, ô Chapadão? Passa. É o que eu tô... Porra, você tá me chamando de cego aqui, caralho? De não saber ler, porra. É aí, mano. O endereço tá dando esse prédio aqui, mano. Não vou... É esse prédio aí mesmo, mano. Ó, a gente veio mó mal vestido, velho. Olha esse daqui, doido. Tu aí de... Eu passo de colete, mano. Não, faz o seguinte. Depois eu vou entrando ali, eu vou lá na portaria. E aí tu vai tirando esse colete aí pra uma camiseta. Guarde essa arma aí, doidão. Guarde aí, guardei, mano. Guarde esse bagulho aí. Vai ali, ó. Vai no carro ali. Tem uma camiseta lá dentro do carro. Você troca lá, doido. Tem lá? Tem, tem, tem. Eu vou subindo aqui. Caraca, mano. O Chapadão é doido. Veio de colete. Vou encostar aqui nesse bagulho aqui. Caraca, velho. O elevador demorado. Eu tive que subir sim o Chapadão, mano. Cadê o telefone aqui? Cadê o Chapadão? Aqui, ó. Chapadão, tá ouvindo aí, mano? Vai lá aí, parça. Cadê o C, doidão? Mano, você tá de sacanagem comigo, na moral, parça. Por quê, doidão? Por quê? Tu falou que tinha camisa, blusa, o caramba, a 4 aqui não tem nada, pô. Rapaz, então fala o seguinte. Eu vou trocar uma ideia com o cara aqui rapidinho e a gente... E eu já desço aí, demorou? Demorou, tô na espera aqui. Falou, mano, falou. Falou. Caraca, velho. Eu acho que é Tony o nome do cara. Opa! Vou ter uma segurança aqui, ó. Olá! Olá! Tudo bom? É... Tony, Tony mandou eu vir aqui. Um negócio assim, um rapaz chamado Tony. Ô, chefe! Fala aí, rapaz. Oi! Você não chamou esse rapaz aqui, ó? Manda ele aqui. Vem aqui, rapaz. Opa! Com licença. E aí, meu amigo, tudo bom? Você que é o cara, né, rapaz? Sou eu mesmo, dependendo do que for, né? Dependendo do que for aí. O que que pega aí, meu amigo? Deixa eu olhar de pertinho aqui o seu rosto aqui. O que que foi? É, rapaz. É o senhor mesmo, né? Sim, sim. Você que é o encarregado. Você que é o cabelo de fogo, né? Que todo mundo chama, rapaz. Cabeça de fósforo. Cabeça de fósforo. O que que tá pegando, meu joelho? É isso aí. É o meu senhor, quer dizer. Rapaz, o que que acontece é o seguinte, cara. Deixa eu só... Ô, segurança! Mete o pé daqui, rapaz, por favor. Fala, chefe. Mete o pé daqui, rapaz. Conversações. Ixi. Beleza. O que que tá pegando, meu senhor? O que que foi? Acelera aí que meu tempo é dinheiro aí. Meu tempo é dinheiro. O que que... Ixi. O que acontece é o seguinte, rapaz. O que acontece é o seguinte. Eu sou um empresário muito renomado aqui da cidade. Eu tenho algumas casas noturnas sobre a minha posse. O grande problema é que essas casas não estão mais me dando retorno, entendeu? E eu quero voltar a lucrar com elas. Você consegue me compreender? E pra isso eu investi pesado. Investi pesado em drogas, entendeu? Em drogas ilícitas e de extremamente pesadas, assim, pro ser humano, entendeu? Tive investimento alto, entendeu? E infelizmente eu não estou conseguindo produzir essas drogas. Mas o que eu tenho a ver com isso, meu colega? O que que eu tenho a ver com isso? Rapaz, o negócio seria muito simples, ô, doutor Alisson. No caso, você... Eu queria que você entrasse, entendeu? Nesse meu projeto que eu tenho em mente, entendeu? Você ia me ajudar, entendeu? Seria tipo assim. Você ficaria meio que na administração dessas boates, entendeu? E me ajudaria também a produzir a minha droga, entendeu? Você consegue entender mais ou menos do que eu quero? Você seria mais ou menos o meu administrador, entendeu? Você ia administrar minhas boates, ia entregar as drogas nos locais necessários, ia me ajudar na produção também. Entendi. Só uma dúvida, assim, boate, esse local aí pra droga e essas coisas. Eu não vou conseguir, não. Você já tem isso daí, já? Porque, ó, eu... Dependendo aí como que for lucro também, divisão de lucro aí, como é que funciona aí, eu quero fazer um teste, e quero ver tudo isso daí primeiro, ó. O senhor vai ver tudinho. Eu já tenho tudo, rapaz. Eu tenho o depósito das drogas, tenho as boates, eu tenho tudo, entendeu? Já tá tudo no ponto. Só basta a mão pôr na massa. Você compreende o que eu quero falar com você, rapazinho? Você entende? É, compreendo, compreendo. Compreendo e... E aí? Você... Não, me interessa, me interessa sim, mas primeiro eu quero dar uma olhada nas coisas, tentar entender o que o senhor tá dizendo, né? Como é? Vamos combinar aí algum horário aí, que o senhor tiver disponível aí e tudo mais. E a gente pode... Rapaz, tempo é dinheiro, rapaz. Se a gente puder ir agora, tem como... Dá pra você? Agora? Agora dá, dá tranquilo. Meu amigo, por sinal, ele tá lá embaixo, entendeu? Então, ele pode até ir... Eu vou chamar o segurança pra ir comigo, juntamente com o seu outro companheiro. Nós vamos passar na boate e no depósito de drogas, entendeu? E durante o percurso do caminho, a gente vai vendo direito como vai ser organizada a questão do dinheiro, porcentagem pra você e pra mim. Pode ser assim? Tá tranquilo. Mas seria algo em torno do 70, 30. Não ia passar disso. Tá razoável, a gente pode melhorar isso com o tempo. Então eu vou descendo lá que eu vou avisar meu amigo, beleza? Razoável, meu querido. Razoável, você não tá fazendo porra nenhuma, eu que tô fazendo tudo, 70, 30... Calma aí, cara, calma aí. Quem tá me procurando é você, não sou eu, entendeu? Vamos trocar uma ideia, viu? Tô estressado, tô estressado. Então beleza, tio, eu espero lá embaixo, hein? Caraca, velho, esse povo é estressado, o empresário tá achando que tem todo mundo na mão, não é assim não, filho. Eu deixo, sei lá, pra falar lá com o Chapadão. Ei, bagulho doido, tio. Rapaz, eu vou explicar... Cadê o Chapadão? O Chapadão tá aqui, ó. Vou tentar explicar. Ixi, tem até um carro já aqui, velho. Ô, Chapadão. Tá lá embaixo. Se liga, mano, o cara quer fazer um investimento, doidão. Depois eu acho que ele vai querer... Como assim, mano? Investimento, negócio de boate com droga aí, tá querendo que a gente dê um jeitinho lá no negócio dele, querer levantar lucro. Eu acho que ele tá vindo aí, cadê ele? Acho que ele falou que ele já tava descendo já com segurança dele, mano. Aí é uma boa, hein, mano? A moral, parça, o investimento aí vai gerar dinheiro, né, caralho? Lógico que vai, lógico que... Aí, ele tá chegando aí, ó, não sei, ó. É Tony o nome dele, é Tony. É esse daí mesmo. Tony. Tony, Tony. Oi, rapaz, tudo bom? A gente pode dar pra seguência aqui, pra ver as boates e os depósitos, pode ser? A gente vai seguir nosso senhor, como é que é? Então, eu acharia melhor que fôssemos todos nós dentro da limusine, mas se vocês quiserem ir nos seus carros, não tem problema também. Não, pede pra alguém então levar nosso carro, pelo menos que de lá a gente vai embora, beleza? Então, beleza. Eu levo, chefe, eu levo. É isso. Perfeito, então. Vambora. Cuidado aí, tá? Entra aqui no carro. Cuidado aí. É nesse carro aqui, nessa limusine? É, na limusine. Pode entrar aí na limusine, se vocês quiserem servir. O carro aí, rapaz. Tem champanhe e outras bebidas também. Fique à vontade. Caraca, que dentro aqui. Tem que delinados daqui, mano. Iluminado pra caramba, né? Iluminado aqui, né? Fique à vontade aí, viu, senhores? Tranquilo, tranquilo. Aí, vamos ver pra onde esse cara vai levar a nós, viu. Tem champanhe, bebida doce aí, uísque doce. Beleza, beleza. Valeu aí, meu bom. Caraca, vamos ver que esse cara vai mostrar pra nós aí, chapadão. Tá meio estranho, mano. O cara tá oferecendo muita coisa aí, tá ligado? Relaxa, mano. Relaxa. O cara tem dinheiro, ele não ia querer fazer qualquer bagulho com nós, não. Fica suave. Rapaz, onde esse cara tá levando nós, ô chapadão? Essa demora aí do Zafarno, velho. Não, tá do outro lado da cidade, parceiro. Não, aqui é bairro de Rico, velho. Aqui é bairro de Rico, aqui, ó. Ih, parece que tá parando, ó. Tá parando. Chegando aí, parceiro. Tá parando, tá parando. Pode sair do veículo, senhores. Ixi. É, ninguém me manda desse bagulho, não, pô. É, assim também não. Calma, chapadão. Pronto, chegamos aqui já, aqui numa das minhas boates. Se a gente puder entrar aqui, já seria uma... Por favor, fique à vontade. Beleza. Caraca. É, então, isso aqui é apenas uma das boates que eu tenho, entendeu? É só apenas uma delas. acontecendo aqui, ó, porque o negócio parece ser bonito e eu tô... Pô, é bom, tem bebida, tem bebida as coisas aqui. Se colocar isso aqui pra funcionar aqui, vai ficar bom, hein? Olha o espaço que tem aqui, ó. Você já percebeu aqui que esse local que é o local do dinheiro, né? É, dá pra fazer bastante coisa aqui, pô. Tudo, pra isso tudo dar certo, meu querido. A gente tem que, primeiramente, fazer com que as drogas, elas vendam. Primeiro, a droga tem que acontecer. Depois que a droga acontecer, a gente espalha nas cidades. E as minhas boates vão ser os principais locais... Não, pode ficar tranquilo que vai dar certo, sim. Pode ficar tranquilo que eu... Isso tudo, isso tudo, meu querido... Isso daqui é uma mina de ouro. Isso tudo, você que vai administrar, exatamente. Você vai ficar sob supervisão disso tudo, entendeu? Rapaz, é como eu disse. Tudo que acontecer vai ser responsabilidade tua, rapaz. Nem tudo, né? Vamos dividir tudo certinho, né? Se der problema, vai ser com os dois, né? Mas beleza, então, meu amigo. Você vai estar recebendo pra isso, rapaz. Você vai estar recebendo pra isso. 70 de 30. Pode ter certeza que isso daqui vai ser uma mina de ouro. Isso daqui... Espera aí, só um minuto. Meu telefone tá tocando, desculpa. Caramba, velho. O que que o TJ... Alô? E aí, mano? Fala aí, TJ. O que que foi, doido? Tá onde? Eu tô resolvendo uma parada aqui com... Ah, um cara doido aqui, mano. Mano, eu preciso de você ir urgente, mano. Agora não dá, não, mano. Depois... Preciso de você ir aqui... Não, não, não. É urgente, mano. Qualquer coisa que você estiver fazendo, mano, larga aí. É urgente, é urgente mesmo, tá ligado? Rapaz, mas alguém te sequestrou alguma coisa assim? Bom, se fosse sequestra, não tava ligado. Não, 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 mano. Na moral, larga qualquer coisa que você estiver fazendo aí, mano. Até se você estiver nessa pecada aí, você larga aí, doido. Não, meu Deus do céu. Não, beleza. Passa o endereço aí. Demorou, demorou. Tá aí o Chapadão aqui, a gente vai encostar aí, mano. Legal. Beleza, eu vou ser, Chapadão. Demorou, falou, falou. Caraca, velho. Ô, meu amigo, ô Tony. Ô, Tony. Esse estilo aí, mano. Ô, amigão. Oi, pois não, rapaz. Eu tô com um probleminha, um amigo meu aí tá com um problema aí, parece. Ô, Chapadão, já vai esquentando o carro lá, velho. Fala aí, papai. O TJ, o TJ, o TJ, você te ajuda aí, ó. Que isso aí é esquentar o quê? O que que tá acontecendo, rapaz? Então, tá acontecendo um probleminha, a gente vai ter que resolver um negócio ali. Um amigo meu me ligou. Mas depois a gente continua esse tour aqui. Mas eu dou uma ligadinha pro senhor, beleza? Pode ficar tranquilo. Tudo bem? Tudo bem? Valeu, valeu. Caraca, mano. O TJ não foi sequestrado, velho. Porque se ele tivesse sido sequestrado, ele não tinha conseguido nem me ligar, velho. Isso daí não é. Isso daí é óbvio que não é. Deixa eu sair aqui, mano. Caraca, mano. Eu preciso correr aqui, velho. Cadê? Ô, Chapadão. Já vou, já vou. Valeu aí, amigo. Acelera esse carro aí, doido. Acelera aí que parece que... Eu vou até atrás aqui, ó. Não, pode ir, mano. Acelera aí que o TJ precisa de nós aí, velho. Ele mandou a localização aqui. Vou ver aqui no celular. Pisa fundo aí, doido. Mano, o que o TJ tá pedindo pra vir aqui, velho? É aqui, ó. Esquerda, esquerda. Direita, direita. É direita aí. Eu falei errado. Ô, mano. Falei tudo errado aí, caralho. Estacionamento, mano. Estacionamento. Olha ele ali, ó. Olha ele aqui, ó. Eita porra, mano. E aí, TJ? O que foi, mano? O que foi? Cadê? Cadê o maluco, mano? Cadê? Cadê? Quem que tá te sequestrando, doido? Calma aí, doido. O que foi? O que tá pegando, velho? O que tá pegando? Ai, velho. Na moral, aconteceu umas paradas muito sinistras, tá ligado? Que parada, velho? Por isso que eu tava meio sumido, mano. Aconteceu uns bagulhos muito sinistros. Tem negócio de arma aí que eu fui atrás, mano. Tive que sentar pipoco aí, tá ligado? Os caras. E quase morri, mano. E pra cima e pra baixo, sozinho, tá ligado? E, tipo assim, eu não sei, mano. Porque você perdeu minha memória. Não sei se você tá muito dentro das paradas, mas... Você lembra do RD, mano? Não, mano. Eu lembro, eu lembro, assim. Tipo, algumas coisas eu lembro, né? Tals lá antes do Bar Manego fazer eu sofrer aquele acidente lá. Aquelas paradas tudo. E eu lembro de uns negócios que... Vem uns flash, né, velho? Pesadilas, às vezes sonhos. Não sei o que que é, mano. Tiroteio, bala. Vem umas coisas meio ruins também. Mas o que tem a ver, mano? O que que tem? Pois é, mano. O negócio é o seguinte. Acharam o corpo, mano? Morreu mesmo? Morreu o quê? Não sei o quê. O do mal não falava, não comentava o que aconteceu. O que que é? Ai, velho. Acendeu uma aqui, mano. Tem que até relaxar. O... O RD, pô. O RD me salvou, tá ligado? Como assim te salvou, TJ? Como assim te salvou? O RD tá vivo, mano. O RD voltou, tá ligado? Tá louco? Você tá maluco? Não tem nem como. Eu também não sabia. Eu também não sabia, mano. Isso daí é impossível. O RD não tá vivo, não, doido. Ele tá desaparecido há meses, maluco. Não tem como, não. Para com isso, doido. O RD não tá vivo, não. Impossível, mano. É lógico que é impossível, doido. Então olha pra trás aí, ó. O quê? Olá. Olá.